Mãos, mãos, pagodeiros 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 Mãos Mãos Dois tipos seguidos, Vitor! Dois tipos seguidos! Dois tipos seguidos, Vitor! Dois tipos seguidos, Vitor! Dois tipos seguidos, Vitor! Vai! Dois tipos seguidos, Vitor, afasta ele. Dois tipos seguidos, Vitor, afasta ele. Não deixa ele grudar, não. Usa altura. Dois tipos seguidos, Vitor, afasta ele. 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 Segundos, Vitor. Segundos, Vitor. Vitor, vitor, afasta ele. É isso aí, moleque. Bora lá. É isso aí, moleque. Bora lá. Dois! 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 Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 b Duelo! 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 Aplausos E aí, Vito! Decisão unânime, vencedor, córner vermelho. E aí, Vito! E aí, Gato!